Provavelmente a fazer um high five, não, a fazer a minha conta de e-mail, eu diria que foi a fazer a minha conta de e-mail, daquelas que tinham aqueles nomes horrorosos, tipo love cats e coisas do género, que ninguém quer saber, mas sim, esse foi o meu primeiro contacto. Provavelmente durante a licenciatura, eu acho, quando comecei a perceber que as redes sociais estavam, de facto, a ter um papel relevante na sociedade e influenciador de massas e de, não sei, revolucionário, mas eu diria que apercebi-me realmente disso quando comecei a fazer a minha dissertação, obviamente, de uma maneira mais específica, ou seja, eu sempre achei que tudo aquilo que se passava nos filmes podia acontecer um dia e que as pessoas estavam um bocadinho ignorantes sobre aquilo que pode acontecer, mas sim, quando comecei a fazer a dissertação e comecei a entrar nesse mundo dos malvers, dos taparvers, quando eu comecei a perceber realmente que está grave, está grave. Sim, é assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu acho que os robôs vão tomar conta e coisas do género, coisas assim um bocadinho que podem parecer parvas para eles e que podem parecer uma brincadeira, mas que realmente são reflexo daquilo que eu acho que pode acontecer com a tecnologia, com a inteligência artificial e sim, acho que as pessoas estão muito, como dizer, não acham que isso seja real, não acham que isso já esteja cá. Por exemplo, não têm a noção que já há uma Sofia, vá, Sofia foi publicitada, portanto já há essa noção, mas não têm a noção que já há robôs nos Estados Unidos que são iguaizinhos a nós ou que podem responder, portanto acham que isso é tudo ainda uma realidade de filmes e em Portugal ainda pior, em Portugal há muito menos essa noção. Portanto, e também a nossa sociedade não ajuda, porque tentam um bocadinho encobrir essas coisas, mas estamos um bocadinho atrasados tecnologicamente e portanto as pessoas acham que isso não é uma realidade, que isso é para daqui, se calhar, nos 100 anos ou qualquer coisa do género. Lá está, principalmente porque eu acho que isto não é publicitado da mesma maneira aqui como é noutros países e eu tive que estudar outros países, tive que estudar Direito Comparado e, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é mais que óbvio, é mais que falado, o roubo de identidade nos Estados Unidos já é falado há mais de uma década e aqui está agora a começar a ser falado e não da mesma maneira. Portanto, quanto mais eu investiguei, claro, e quanto mais percebi as potencialidades da tecnologia, não é? Porque quem não tem esses conhecimentos técnicos também, claro, que acha que é irreal, porque não percebe realmente o que é que a tecnologia pode fazer. E, portanto, sim, claro, quanto mais eu estudei, mais me percebi que era uma realidade. Eu diria que ambas, sim, e literacia no sentido em que nós não somos ensinados nem preparados para a tecnologia e para os resultados da tecnologia, mas ingenuidade também porque, no fundo, nós não nos estamos a tentar preocupar com isso, ou seja, a informação está lá, a informação existe e nós podemos dispor dela, mas não estamos a fazer por isso. Portanto, também acho que há um bocadinho de ingenuidade quando as pessoas rejeitam a partir de uma realidade que não conhecem, não é? Ou seja, nem sequer tentam perceber se realmente isto pode acontecer, se são só filmes ou se há essa possibilidade, se realmente, em que nível é que está a inteligência artificial, em que nível é que estão os avanços. As pessoas não se preocupam muito com isso. E eu acho que a literacia dá lugar à ingenuidade. Ou seja, como tu não sabes, nem sequer tens as bases, não te consegues preocupar com o resto. E, portanto, ambos. Acho que a sociedade, obviamente eu estou a falar da sociedade como o Zé Porrinho, não é? Como 99% das pessoas. Eu sei que há imensas pessoas, como tu, como imensas pessoas do digital, que percebem que isto já está a acontecer, que isto não é de hoje nem é de ontem e já é de há muito tempo. Mas a maior parte das pessoas não está minimamente preparada para isso. E também, obviamente, te refiro-me à realidade de Portugal, porque eu não conheço as outras realidades, não é? Eu sei que a informação lá circulou de outra maneira, que até o cometimento de crime já é de outra maneira, porque já tem outro peso que não tem aqui. Mas se formos por Portugal, sim, as pessoas não estão preparadas, nem estão à espera sequer. É assim, eu sou um bocadinho antiga, eu sou um bocadinho vintage, como a minha mãe diz. Obviamente que eu tenho um iPhone, estou de gama e eu vejo Netflix com toda a gente e tudo isso, mas, por exemplo, eu gosto de ver televisão normal, eu não gosto daquela coisa de ligar o cabo à televisão e ver daí. Eu gosto de sentar e relaxar, eu acho que isso ainda não é propriamente possível, através dos meios não tradicionais. Isso é como me faço entender. Mas, obviamente, que eu adoro a parte de passar à frente na televisão e fazer pausa e fazer play. Claro que isso eu aproveito-me disso. Mas, assim, os jornais não são toda uma coisa que eu uso. Os jornais online, sim. Portanto, para mim os jornais são um bocadinho mortos, infelizmente. Também nunca tive essa ligação aos jornais nem às revistas. Portanto, não foi uma grande alteração para mim. Mas na televisão ainda sou um bocadinho antiquada. Sim, eu diria que só nisso é que ainda sou um bocadinho antiquada. A rádio, obviamente, no carro. No carro eu venho sempre a ouvir rádio. Não tenho essa coisa de vir com o Spotify, com a minha playlist, com o seja o que for. Porque eu também acho que quando estamos no Spotify estamos a ser influenciados e estão-nos a dar as músicas que eles querem. Ou estão-nos a dar as músicas que nós estamos sempre a ouvir. E, portanto, eu prefiro ouvir rádio porque ouço outras coisas. Ouço coisas novas, ouço notícias, ouço coisas que o Spotify não me dá. Portanto, aí, claro, é muito rádio. E YouTube, quando não estou no carro. Acho que sim, se não tentarmos contrariá-lo. Acho que a maior parte das pessoas, por preguiça ou por ingenuidade, lá está, não vão tentar contrariar o algoritmo e vão acabar por ouvir tudo aquilo que vem do algoritmo no Spotify, ou que o YouTube nos sugere, ou que o Facebook, que aparece no Facebook. Mas acho que é possível contrariar isso, sim. Mas tem que haver essa vontade e não há na maior parte da população. Sim e não. Acho que, claro que as pessoas têm uma enorme eletracia digital, mas há certas coisas básicas que já toda a gente percebe. Já toda a gente percebe que há um perfil no Facebook feito por ti, que o Facebook dá-te os anúncios que são direcionados àquilo que tu viste, que o Spotify te dá músicas relacionadas com aquilo que ouviste. Portanto, aí é mesmo, eu acho que é mesmo preguiça. Ou seja, é mesmo... Bem, eu até gosto deste estilo, portanto, porque não continuar, não é? E as pessoas acabam por nem explorar coisas novas, porque estão ali sempre na mesma coisa. Mas acho que aí, no subconsciente, as pessoas sabem que existe um algoritmo, sabem que está a ser controlado pela aplicação, mas por desleixo também não se importam. Não. Não acho que o bom jornalismo seja relacionado com a plataforma pela qual são transmitidas as notícias. Acho que tem que haver uma adaptação dos jornalistas. Os jornais morreram em papel. Os jornais não morreram de todo. Portanto, acho que tem que haver uma mudança de mentalidade dos jornalistas, de começar a perceber que o veículo é a internet e não o papel, porque as pessoas já não ligam tanto ao papel. Por exemplo, eu adoro livros e nunca vou substituir livros por e-libros, porque e-books ou seja lá o que for, e se não. Mas os jornais, quero dizer, nós estamos constantemente a ser bombardeados por notícias, contamos ao computador ou contamos no telefone, temos pop-ups que aparecem com esta notícia com aquela, e já não faz sentido estarmos a gastar dinheiro num jornal e nem sequer temos tempo para isso. Eu também acho que é uma questão de tempo. Acho que vivemos numa cidade de stress, especialmente em Lisboa e nos grandes metrópoles, e as pessoas já não têm aquela coisa de parar e ler o jornal. Já nem sequer há esse descanso. Nós vemos no telefone e vemos, mas o bom jornalismo não depende da plataforma, eu acho. Acho que isso é uma resistência fútil de perceber que o papel já não funciona em jornais. E, portanto, eu não acho que a credibilidade seja maior se nós escrevemos em papel ou se escrevemos em web. Acho que os bons jornalistas vão ter que se adaptar a isso. E vão se adaptar, inevitavelmente, porque o jornal não vai durar muito mais tempo. Eu acredito que o jornal em papel não vai durar muito mais tempo. E, mesmo que dure, isso não os impossibilita de fazer ativos igualmente bons para a internet. Não faz sentido esse tipo de atitude, eu acho. Sim, isso é uma coisa que só reforça. Exatamente. O clão desnecessário é os jornalistas acharem que o papel é que lhes dá credibilidade. Porque, no fundo, uma blogger ou uma pessoa que escreva na internet vai ter muito mais visibilidade do que eles que escrevem no papel. E, portanto, o lógico seria aos bons jornalistas virem para onde há visibilidade. É a minha opinião. Mas, quando tu dizes que está tudo invertido, porque a maneira como as crianças ou os adolescentes perceberam que o artigo 3 existia foi através do YouTube, temos que perceber o seguinte. Nenhuma criança nem adolescente quer saber, pv, daquilo que se passa na União Europeia ou o que é que são as leis. Portanto, antigamente, elas não iam saber de qualquer maneira. Não interessa se os jornalistas iam pôr isso no jornal ou não, se o jornal é lido ou não. Elas não iam querer saber. Eu acho que agora elas querem saber porque existem youtubers e porque elas gostam dos youtubers. E, portanto, isso há uma coisa que lhes diz respeito. Mas, se isto fosse passado de uma maneira tradicional e num jornal, e de uma maneira não sensacionalista, elas não queriam perceber o que é, não queriam estar atentas a isso, não iam mudar a vida delas. Portanto, eu acho é que haver youtubers mudou, se calhar, um bocadinho as prioridades de alunos adolescentes, ou aquilo que elas querem saber, ou percebem o que eu quero dizer. Portanto, eu não acho que aí seja uma questão de jornalismo. Acho que, sem dúvida, que os youtubers, ou outros influencers, não interessa, têm um raio de atuação muito maior do que os jornais hoje em dia. Mas, nesse caso específico, acho que foi só uma questão de eles explicar as coisas da maneira que elas percebiam. Não foi uma questão de jornalismo trocada. Acho especialmente que esse tipo de pessoas têm que ter muita cautela quando transmitem uma notícia. Exatamente, porque vão ser ouvidos por muito mais pessoas do que, se calhar, os jornalistas do jornal da noite da SIC. Portanto, têm de ter um bocadinho de cabecinha quando falam sobre as coisas, acho que sim. Ainda por cima porque é para públicos influenciáveis e, portanto, têm de ter atenção a isso. De todo, de todo. Que ninguém vá para uma faculdade de direitos achar algum dia que vai reduzir a literacia digital. Não, não, não. Acho que isso acontece em muito poucas faculdades e muito menos em faculdades de direitos. As faculdades de direitos ainda são muito tradicionais, ainda são muito antiquadas, tanto nos programas como na maneira de ensino. Se bem que já há faculdades melhores que outras nisso, mas, especialmente na minha, na clássica, não, isso digital nem sequer existe lá. Por acaso, tive cibercrime no meu esperado, mas, eu acho que foi porque eles perceberam que realmente tinham que se começar a mexer nesse sentido. Porque, não, não, de todo. De maneira nenhuma. Primeiro, acho que esse trabalho devia começar debaixo. Mas, mesmo que falássemos da academia, não. Acho que não há preparação em sítio nenhum escolar. Ou seja, não há preparação de básico, não há preparação no liceu, não há preparação na academia para a realidade digital. Não há. E acho que se deve exatamente ao facto, ao mesmo facto daquilo que se está a passar na sociedade. Ou seja, as pessoas não percebem que o digital é transversal. As pessoas acham que o digital é para se dar no digital. E, portanto, eu quando vou para a minha faculdade de direitos, dá-se direitos. E eles não percebem que o digital já está no direito. E que a maior parte dos crimes estão a ser cometidos no digital e vão ser cada vez mais cometidos no digital. Claro que isto é a minha experiência aos crimes, não é? Mas, por exemplo, há uma grande dificuldade das pessoas, das pessoas dos juristas, a perceber que a lei do cibercrime, por exemplo, que existe, não é uma lei à parte. Eles acham que a lei do cibercrime está a regular um setor qualquer, como se fosse uma lei regulatória, a lei dos talhos, ou de qualquer coisa do género. E não percebem que a lei do cibercrime é o direito penal agora. Para mim, a lei do cibercrime é direito penal 2.0. Eu nunca posso fazer isto na minha faculdade, atenção. Mas, para mim, off the record, cibercrime é direito penal 2.0. Ou seja, é a evolução do direito. Porque é aí que vão ser cometidos os crimes, é nesse ambiente. É uma questão de onde é que os crimes são cometidos, não é uma questão de se estamos a atacar computadores. Não é isso que interessa, se é hardware, se é software. Não é essa a questão. A questão é exatamente perceber que o crime está-se a dar ali. E, portanto, o direito penal tem que intervir normalmente e não como se fosse um direito secundário do cibercrime. Mais uma vez, mais uma vez, não há pressão nenhuma. Não sei, eu acho que continuo a ver o TIC como se fosse um complemento à maneira como tu vais trabalhar. E não como se fosse uma parte da sociedade em que vivemos. Ou seja, eles em TIC dão as ferramentas que eles acham que tu vais precisar no teu trabalho. Do género, se eu faço trabalho administrativo, eu vou precisar de Word e Excel. Mas já não é essa a questão. Ou seja, já vai muito para lá disso. Eu acho muito bem que deem um Word e Excel. Atenção, eu até hoje não sei unir células, que é uma coisa maravilhosa. Mas não é essa a questão. É um problema de fundo, é um problema de base e é uma questão de formação cívica. Já não é uma questão de TIC. Eu acho que esta questão digital devia ser dada em formação cívica. Claro que não se dá nada em formação cívica nas escolas. Mas se de facto se desse alguma coisa, acho que era aí que se devia integrar. Ou seja, não é uma cadeira de ferramentas, não é uma disciplina de ferramentas. É uma disciplina de transformação social, de transformação da nossa sociedade. Portanto, já não faz sentido. Lá está. TIC são tecnologias, não é? São as ferramentas. Acho que são duas questões diferentes. Ou seja, o TIC é suposto ensinar-nos a trabalhar com computadores. Mas a questão já vai muito para além disso. A questão já vai com perceber que a sociedade é digital. Perceber que temos de adaptar a isso. que as nossas carreiras vão sofrer alterações com isso. Que a nossa vida vai sofrer alterações com isso. E isso tudo não pode ser dado em TIC. Primeiro de tudo, acho que o legislador não está a ponto para legislar ponto. O legislador não faz ideia do que é que estamos a falar. Aliás, na conferência falou-se disso, não é? Os senadores a perguntarem ao Zuckerberg o que é que são cookies e coisas do género. É esta a realidade. As pessoas acham que isto não existe, que isto é ridículo. Mas é esta a realidade em todo lado. Se nós formos ao Parlamento, o Parlamento é maioritariamente constituído por professores de direitos. Não fazem ideia do que é que estamos a falar. Não sabem o que é que é. E eu contra mim falo. Atenção, eu também não sei o que é que é mau é, o que é que são um vírus, o que é que são essas coisas. Não sei nada disso. E, portanto, para já tem que haver comissões especialistas. Acho que isto é fulcral. E depois, sim, obviamente que esta questão da evolução é um grande problema. Sobre o qual eu já pensei várias vezes e também não sei exatamente se há uma solução. Mas acho que das duas uma, ou nós tornamos as leis, ou nós tornamos o processo legislativo mais fácil e mais célere para conseguirmos acompanhar as coisas. Ou então temos que criar uma lei que seja muito mais lata. Ou seja, que possa comportar em si todas as mudanças que possam a devida ter. Isto é impossível, claro. Mas ao mais possível tentar comportar as evoluções que possam vir daí. Só que depois isto, claro que é uma faca de dois gumes, não é? Porque se for uma coisa muito lata, vai dar origem a interpretações erradas. Se for uma coisa muito específica, não vai acompanhar. Portanto, sinceramente, eu não sei qual é que é a solução. Sei que estamos mal, sei que temos que mudar. Tem que haver especialistas de digital, urgentemente, em tribunais, no parlamento, em todo o lado. Isto é essencial. Não sei. E temos que tentar acelerar as coisas, não sei bem como. Mas também não é fácil. Acho que fazer uma lei não é fácil. Não é um processo que se faça de um dia para o outro. E talvez a solução passe por aí, em mudar o processo legislativo para este tipo de leis. Porque realmente o processo não acompanha a evolução. Porque se eu demoro não sei quantos meses a aprovar uma lei, obviamente que daqui ao fim já não vai ter utilidade nenhuma. Portanto, não sei bem qual é que é a solução. Lá está. O problema está tanto ajudante como não. Portanto, primeiro que tudo, esta questão dos especialistas... Eu vou-te dar imenso nisto. Mas esta questão dos especialistas no parlamento, ou conselheiros, ou seja lá o que for, tem que haver uma comissão que se aperceba destes problemas. E que se aperceba dos problemas a tempo. Ou seja, o parlamento não pode estar à espera que seja a sociedade a dizer-lhe, a dizer-lhe a ele, isto está-se a passar. Porque quando a sociedade diz ao parlamento já é tarde demais. O parlamento tem que se aperceber disto antes. Tem que tomar ações preventivas sobre isto. E portanto, isto só vai acontecer se tivermos pessoas lá que se apercebam do que está a passar. Ou seja, que não sejam aliadas desta área. Porque essa questão dos DVDs e dos CDs, provavelmente quando eles se aperceberam disso, já era tarde demais. E portanto, só esse início eles já vão começar atrasados. Portanto, há que haver pessoas que os saibam aconselhar a tempo e que saibam perceber o que é que está a acontecer a tempo. E depois lá está, a legislação tem que ser feita mais rápido. O processo legislativo tem que ser mais rápido para este tipo de coisas. Nem que se faça mesmo uma exceção para esta área específica. Exatamente porque se sabe que a evolução é muito rápida. Porque se nós continuamos com este tipo de processo legislativo, em que o parlamento tem que aprovar, em maioria em especialidade, tem que mandar para o presidente, o presidente volta para trás, o parlamento manda outra vez. E quando a lei saiu, já não interessa. Portanto, acho que passo um bocado por estes dois lados. Conseguir perceber a tempo e conseguir agir a tempo. E nenhuma coisa nem outra está a ser acautelada à volta. Sim, o que me preocupa é que, neste momento, os agentes dos crimes estão a anos luz das pessoas que estão a legislar. Estão a anos luz das pessoas que estão a decidir. E é isto que me preocupa horrivelmente. Porque estamos pela primeira vez. Os criminosos têm uma ferramenta que lhes permite fazer coisas que nunca permitiu. A uma velocidade que nunca permitiu. Com um alcance que nunca permitiu. Não estamos a falar do dinheiro que eles podem roubar ao mesmo tempo. Das pessoas que podem atingir com um clique. E, portanto, não há tempo aqui para andar a brincar. E eu acho que as pessoas andam um bocadinho a brincar neste sentido. Por exemplo, eu acho, se estivesse um bocadinho controverso, mas eu acho que nós devíamos começar a pensar seriamente em ethical hacking. Acho que devemos começar a ter hackers a trabalhar no governo, na polícia judiciária, em todos os órgãos que podem realmente ter uma influência nisto. Porque o nível de especialidade destas pessoas que agem em meio digital é assustador. E os danos que eles podem fazer são assustadores. E, portanto, se as pessoas nem sequer estão ao nível agora, quanto mais vão estar daqui a uns tempos. Quer dizer, isso assusta muito. Sim. Porque nós não estamos ao mesmo nível. Não estamos nem sequer lá perto. Eu acho que é um problema da minha geração. A falta de informação política é um problema gigante. Portanto, eu nem sequer sei como é que pode haver democracia sem informação. Porque os jovens não fazem a mínima ideia de quem é o CDS ou quem é o PSD ou o que é que eles defendem. Portanto, eu acho que isso é um problema muito anterior ao digital. Acho mesmo que a minha geração não quer saber. Não quero saber da política. Portanto, aí eu não sei como é que há espaço para democracia sequer. Não consigo responder isso da minha perspectiva digital porque acho que as pessoas que têm direito de voto, pelo menos a minha camada, que começa a ser agora a população ativa, não sabem o que é política. Ou seja, não estão minimamente interessados nisso. Percebes? Eu não consigo responder isso, senão é uma questão para mim. Sim, lá está. A política, sendo, obviamente, uma descendente quase maioritária de direito, é muito tradicional. E, portanto, eles nem sequer lhes passa pela cabeça comunicar por meios não digitais ou evoluir à mesma velocidade que o resto do mundo está a evoluir. Eu acho que os partidos ainda estão um bocadinho parados, tirando o Marcelo, que é bastante mais à frente do que eles todos. Eu acho que os partidos estão muito parados nesse sentido e não percebem que realmente não conseguem chegar às pessoas da maneira como estão a fazer as coisas. Eu não sei se querem chegar. Realmente. Porque acho que é mais que óbvio que as pessoas da minha idade não vão ouvir o tempo da antena da RTP1 dos partidos, ou não vão ver os programas eleitorais, ou não vão fazer nada disso. Porque, quer dizer, se nós vivemos numa sociedade de consumo rápido, em que nós vemos uma coisa e mandamos fora a passada, uma frase, nós não vamos darmos ao trabalho de ler um manifesto de um partido qualquer com 500 páginas sobre o que é que eles querem fazer ou não querem fazer. Acho que eles ainda não perceberam que não é essa a maneira de comunicar com esta geração, com esta sociedade. Não é uma questão de geração. Acho que é uma questão de sociedade. Eu não sei se as pessoas mais velhas querem se dão ao trabalho disso. Ou seja, as pessoas mais velhas já estão habituadas ao partido que querem, não é? Portanto, também não se vão dar muito esse trabalho. E as pessoas mais novas. Sim, a informação não nos chega. Sim, acho que a informação não nos chega. Porque não comunicam de uma maneira que... Nem pelas plataformas que interessam, nem de uma maneira que interesse. Porque a minha geração é muito de coisas rápidas, coisas curtas, coisas logo. Aquela coisa tipo de flash de vimos, a story ou seja lá o que for. E eles continuam a comunicar primordialmente. Portanto... Pois, não. Não chega a nós. Não chega a nós de maneira nenhuma a informação. Eu não acredito que ninguém ache que o Trump ou o Bolsonaro soube as pessoas. Eu acredito que isso é uma questão cíclica. Isso é uma questão histórica. Quer dizer, as pessoas, ciclicamente, inclinam-se para totalitarismos, extremismos e... Obviamente, eu acho que essas pessoas que estão a fazer a campanha se aproveitam de saber que as pessoas se vão inclinar para esse lado para fazer uma campanha muito melhor do que os outros partidos. Ou seja, como eles sabem que, em princípio, não serão o partido escolhido ou não serão o partido maioritário, têm que pensar de uma maneira out of the box. Lá está. E, portanto, tentam atingir as populações de outra maneira. Como o Trump, pelos tweets ou seja lá o que for, não é? Mas essa questão da influência dos anúncios... E não vamos entrar por aí, não é? Mas eu não acho que isso seja uma questão de... Eu não acho que isso seja uma questão de influências. A maneira como as pessoas se tornaram extremistas. Eu acho que isso é uma questão de acharem que não há boas condições. Se calhar de não estarem bem informadas também, claro. Obviamente. E só de chegar a informação que eles querem que chegue, claro que sim. Mas não acho que seja por aí. Não acho que seja uma questão digital. Acho que seja uma questão das pessoas estarem revoltadas. Sim, sim, sim. Eu já ouvi falar sobre isso. Claro que eu não sei se isso é verdade ou não. Acredito que seja. Mas, obviamente, que na sociedade em que nós vivemos qualquer coisa é influenciável com os meios de comunicação que existem. Até umas eleições, até um Brexit, até um Trump a subir ao poder. Portanto, obviamente, que as pessoas que souberem fazer as coisas certas da maneira certa vão influenciar as pessoas através dos meios sociais. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas... Mas lá está. Mas voltamos ao facto das pessoas resignarem com aquilo que vêm, não é? Não procurarem outras perspectivas das coisas. Porque não é porque me aparece uma imagem a dizer que, sei lá, que Hillary Clinton é racista ou seja lá o que for, porque eu tenho que acreditar que isso seja assim, não é? As pessoas também têm que perceber que as pessoas que se estão a candidatar não estão cá há dois dias, não é? E percebem exatamente de que maneira é que vão chegar às pessoas. E, portanto, que não é para acreditarmos em tudo aquilo que vemos nem naquilo que nos chega pelos meios sociais. E, mais uma vez, chegamos ao facto das pessoas se resignarem com aquilo que vêm e se resignarem com aquilo que vêm, com aquilo que nos aparece, com aquilo que o Spotify escolhe, com aquilo que o Facebook escolhe, que eles vejam. E acho que isso, para além de ter iliteracia e ingenuidade, é resignação. Pronto, isto apareceu e eu também não quero estudar as coisas de outra maneira, não quero estudar de outra maneira. E, depois, as pessoas moldam as atitudes delas e os votos delas, que é gravíssimo, àquilo que lhes aparece no Facebook nos pop-ups. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Primeiro, acho que já têm, não é? Acho que não vão ter. Acho que já têm imenso poder sobre nós. Não acho que seja impossível travá-los, mas não acho que vai acontecer porque ninguém quer fazer. Portanto, acho que é muito esforço. É muito esforço. Era preciso muita coisa para mandá-los abaixo. E acho que ninguém se vai importar o suficiente para os de ter, sinceramente. Não acredito que, por mais leis que se façam ou por mais, seja o que for, que os senados e os governos tentem fazer, não acredito que os vão parar de todos. Portanto, acho que era possível. Claro que era possível. Mas acho que não vai acontecer. Eu não tenho conhecimentos técnicos suficientes para dizer o que é que se pode, na prática, fazer quanto a isso. Mas acho... O que é que eu acho? Acho que ninguém vai agir sobre isso. Mas se houvesse maneira de agir, obviamente que tinha que se regular esse tipo de companhias, não é? Google e YouTube e Amazon e seja lá o que for, eles agem como querem, não é? No fundo, eles não têm regulamentação suficiente para lhes dizer o que é que eles não podem fazer. E, portanto, enquanto isso assim for, eles vão ser espertos e vão-se aproveitar disso, não é? Porque... Mas lá está, mais uma vez, as pessoas que o legislam nem sequer têm conhecimentos para perceber exatamente o que é que eles estão a fazer. E, portanto, como é que eles vão parar sem perceber o que é que eles estão a fazer, não é? Quando eu digo parar, pronto, isto parece... Mas é parar, não é? Parar o que eles estão a fazer ou parar aquilo que a Cambridge Analytical fez, ou a venda de dados que está a ver e que nós estamos a fingir que não se passa nada, ou... Ou... Não sei, as políticas de privacidade que dizem coisas que nós nem sequer fazemos ideia, de 500 páginas... Quer dizer, eles não vão conseguir parar nada disso porque não têm conhecimentos para isso. Eu vou, outra vez, bater na mesma questão, mas é... Não se pode esperar que um governo que não percebe de uma coisa resolva uma coisa. E, portanto, eu acho, mais uma vez, que tem que haver especialistas nisto. Portanto, tem que haver pessoas que, como tu, ou seja lá quem for, que percebam que isto está a passar. E, exatamente, como é que isto se passa para se conseguir contrariar isso, não é? Porque não se pode fazer uma lei sobre qualquer coisa sem se perceber qual é que é a maneira de travar essa coisa. Não me surpreendo nada porque... Porque foi isto que eu disse na conferência e isto que eu volto a dizer. As pessoas que estão no poder não estão minimamente preparadas para isto, não sabem do que é que se fala, não sabem do que é que se trata. E, enquanto isto acontecer, e atenção que as pessoas que estão no poder são pessoas de um estrato de idade mais elevado. Vão ser sempre, não é? E, portanto, aquelas pessoas nunca vão perceber nada digital. Tem que estar lá outras pessoas que lhes expliquem o que é que se passa, que lhes expliquem o que é que são cookies, que lhes expliquem o que é que é uma política de privacidade. Para eles não irem fazer aquelas figuras em frente ao mundo todo, não é? Porque, quer dizer, qualquer pessoa que veja aquilo que se passou lá, não é? Percebe que eles não estão capacidades para legislar sobre aquilo. E que, para o Zuckerberg e outras pessoas que estão à frente dessas companhias, isto é uma brincadeira para eles, não é? Eles podem fazer tudo, eles têm legitimidade para fazer tudo. Porque as pessoas que deviam regulá-los minimamente nem sequer percebem o que é que eles vão fazer. Portanto, enquanto for assim, não há outra alternativa. É ridículo isso, não? Isso é ridículo. Para já, acho que a maior parte dos sites faz disso uma coisa obrigatória. Ou faz obrigatório, por exemplo, aceitarmos as cookies. Isso não pode acontecer. Na minha opinião, isso é a mesma coisa que dar uma carta branca a todas as empresas para nos roubarem os dados. Quer dizer, nós nem sequer temos a hipótese de dizer que não queremos, ok? Se nós ao menos pudéssemos decidir, ok, eu sei que tu estás a influenciar as minhas escolhas e eu te decido que sim, tudo bem. Ou tecido que não. Mas nós temos que decidir que sim, na maior parte dos sites. Isto para mim não faz sentido nenhum. Aliás, eu nem esqueci como é que isto está de acordo com o RGPD, acho que não está. Mas, também acho que isso é um vazio legal, por isso é que eles continuam a fazer isso. Porque não se pensou nesta questão. Ou seja, pensou-se que nós temos que informar para que finalidades é que são os dados, para que são tratados, como é que são tratados, quantos anos são tratados. Mas não se pensou em dizer, atenção, as pessoas não são obrigadas a aceitar a política de privacidade, ou não são obrigadas a dar os dados. E acho que isso, obviamente, essas políticas de privacidade são uma nota. Ok, há termos e condições que são ridiculamente grandes e não podem ser assim. Aliás, o RGPD diz que tem que ser claro, tem que se perceber, o receptor tem que perceber o que é que se está ali a passar. Eu já fiz políticas de privacidade e, obviamente, pensei, eu não estou a escrever isto para pessoas de direito, eu não estou a escrever isto para pessoas que percebam o que é isto. E, portanto, as políticas de privacidade têm que ser explicadas da maneira mais simples possível. E, para além disso, não podem ser obrigatórios, não podem, porque tu não podes ser obrigada a aceitar uma coisa para usufruir de um serviço. Porque, senão, lá está, estamos numa ditadura, não é? Não pode ser, eu acho que as pessoas, para já as pessoas não se apercebem da dimensão disso, não é? Ou do que é que elas estão a aceitar, ou de quais é que são as consequências disso. Eu acho que para eles vai ser natural. Eu acho que se eles crescerem com isso, nem sequer vão questionar isso. Eu acho que o papel de questionar isso e o papel de agir sobre isso está agora, está nestas gerações, porque é agora que nós realmente podemos fazer a diferença. Quando a inteligência artificial estiver implementada e quando for normal eu ir ali e trocar o meu braço para um braço biónico ou qualquer coisa do género, as pessoas que crescerem com isso não vão questionar isso. Assim como nós não questionámos os telemóveis ou não questionámos o GPS ou seja lá o que for, para eles isso vai ser uma realidade normal. E por isso é que eu acho que a única, para já anunciares depois das coisas estarem feitas, não é? As coisas já estão a ser feitas. Acho que a única altura para agir é agora, porque eles não vão ter noção disso. Para eles, a Sofia vai ser a amiga lá de casa, não é? Eles não vão perceber que existiu o mundo antes disso, não é? Nós é que vamos perceber, nós que estamos a passar as duas fases, as duas moedas da coisa. E, portanto, eu acho obviamente que a altura para agir é agora, não é? Somos nós, não são eles.